Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Círculo de palestra promovido pelo curso de Direito da Universidade Tiradentes discutiu o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Com a participação de um dos membros do Conselho Nacional de Justiça, acadêmicos do curso de Direito participaram de discussão sobre a problemática da existência do trabalho escravo contemporâneo e o tráfico de pessoas. O trabalho escravo é uma realidade que ainda persiste, e persiste e tem ampliado o seu raio de abrangência. Hoje o trabalho escravo não é só uma realidade no meio rural, ele também é uma realidade no meio urbano, ele também é uma decorrência do tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas tanto nacional, interno como internacional. Ele fragiliza as relações de trabalho, avilta a dignidade do ser humano e a sociedade precisa cada vez mais discutir esse assunto porque é esse debate que faz a gente trilhar no sentido da dignidade da pessoa humana. De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, no ano passado, 540 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão. Infelizmente, essa é uma prática ainda comum e não ocorre somente em áreas rurais, mas também no meio urbano. É preciso conhecer, saber e denunciar. E através dessas denúncias, tem que ter uma ação do Estado de fiscalização para poder reprimir e punir, de forma exemplar, aquelas, tanto no meio rural como no meio urbano, punir todos aqueles que exploram a mão de obra humana para se enriquecer às custas desse aviltamento da dignidade. Isso é fundamental. O CNJ possui um comitê com ações no enfrentamento à exploração do trabalho e ao tráfico de pessoas. A juíza auxiliar da presidência do CNJ e professora da UNIT, Flávia Moreira Guimarães, faz parte desse trabalho no combate a essas problemáticas. Esse ciclo para a Leste foi planejado justamente para promover o intercâmbio entre a universidade e o mundo real, e a realidade não apenas sergipana, como também nacional. Então, nós trouxemos a discussão toda que hoje está graçando no Poder Judiciário relativa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu no início do semestre. Nós estamos finalizando agora com o doutor Luciano Frota sobre essa temática do trabalho escravo. O trabalho forçado e a restrição de liberdade se tornou ilegal após a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. De acordo com o Código Penal, a jornada exaustiva de trabalho, ameaças e violência física e psicológica também caracterizam um trabalho análogo à escravidão. E a sociedade, juntamente com os órgãos de justiça, devem trabalhar em conjunto para combater esse tipo de crime. Trazer essa discussão para o ambiente acadêmico possibilita o aprimoramento das questões voltadas à área do direito, junto aos professores, alunos e convidados. É muito importante esse tema, é muito sensível, muito delicado. Espero que tudo isso fique realmente no passado. Eu acredito que seja de suma importância essas palestras, porque a gente consegue ver um pouco mais na prática o que a gente vê na teoria, que às vezes não dá tempo de ver tudo. Aí a gente consegue visualizar o que a gente vai vivenciar realmente, futuramente, quando a gente vier a se formar, a virar um profissional. A gente também consegue ter o norte de uma área a seguir, de um assunto. Com palestras também, são profissionais renomados, e a gente consegue ter uma ideia de um tema para um TCC, para uma pesquisa. Então, acaba acoplando tudo o que a universidade tem a oferecer nesses ciclos. Eu acho de suma importância. O ciclo de palestras faz parte da primeira edição do Direito em Debate, evento que teve como objetivo discutir diversos temas atuais, que envolvem o poder judiciário e levanta questões que repletem na comunidade. O ciclo de debates alcançou o seu objetivo, que é fomentar esse estudo, ampliar o leque de discussões e promover essa melhoria do processo de ensino e aprendizado. O Niche Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Imagine se o mundo parasse um dia inteiro para tirar suas dúvidas sobre o seu futuro. Esse dia está chegando. Venha aí a Payvest. Você vai participar de experiências incríveis, como oficinas, palestras, aulões, atividades gratuitas e ainda vai garantir 50% de desconto na inscrição do vestibular. Não perca a Payvest dia 21 de setembro na Unite Parolândia. Venha descobrir o seu mundo. www.niche.br.payvest O Niche Notícias O Niche Notícias O Niche Notícias E aí